nas eliminatórias e tá brigando, tá brigando pela artilharia do lugar da competição. Você falou que ele tava em má fase, né? É, no Palmeiras ele não vive seus melhores momentos, certamente, Bruno. E aí é engraçado que na seleção brasileira, talvez por conta do esquema, ele não é um cara que participa muito do jogo, só que as participações dele são absolutamente decisivas. No jogo contra a Argentina, ele fazia um primeiro tempo bem discreto, até matar no peito, ganhar na velocidade do Otamendi e achar o Neymar pra fazer o gol. No segundo tempo ainda deu um chapéu e quase marcou um golaço. Ontem, até marcar o gol, era um Gabriel Jesus discreto. É um Gabriel Jesus que, talvez por conta do esquema, o centroavante, o cara mais à frente, não participa tanto do jogo. Mas na bola que chegou pra ele, ele mostrou categoria, mostrou inteligência, tocou no contrapé do goleiro e colocou o Brasil na frente, depois ainda participou um pouco mais do jogo. Mas eu acho que tem a ver com tudo que a gente vem falando. O fato dele não ser o protagonista na seleção, então a responsabilidade sobre ele é menor. Até por não ser o protagonista, a marcação sobre ele na seleção é muito menor do que a marcação que ele sofre no Campeonato Brasileiro. Aquela carga que os jogadores do Palmeiras carregam por conta da responsabilidade de ganhar um título depois de 22 anos é uma coisa que pesa pra todo mundo, inclusive pro Gabriel. E a seleção tá muito leve. Ontem conquistou a sexta vitória seguida. Acho que tudo isso ajuda a explicar um pouquinho do Gabriel da seleção contra o Gabriel do Palmeiras. Você gostou, Alê? Gostei, porque tudo que vai contra o Pelicano me agrada bastante. Não, não fala assim. É uma coisa que eu tenho realmente uma satisfação muito especial. É diferente, até outro dia o Gabriel Jesus tava jogando, ele olhava pro lado e ele viu o Alione. Agora ele viu o Neymar, viu o Felipe Coutinho. Até outro dia ele tava com o Fabiano na lateral direita. Agora ele vai pra seleção, ele... Assusta, né? O que que você fez? Ele viu o Daniel Alves. São companheiros diferentes, né? E aí a marcação do adversário é muito diferente, né? Quando qualquer time do Campeonato Brasileiro vai jogar contra o Palmeiras, a atenção especial é no Jesus. Quando ele tá jogando pela seleção, ele é o menos famoso, é o menos badalado. Acho até que é o menos técnico dessa linha ofensiva da seleção brasileira, né? Então, ele tem um cuidado diferente. E até tem funções diferentes no time do Tite do que tem na equipe do Cuca. A gente já discutiu isso, inclusive, que em vários momentos do jogo, no momento defensivo principalmente, ele salva o Neymar, ele preserva o Neymar. O que acontece no Palmeiras é o contrário. É o Dudu preservando o Gabriel Jesus no momento defensivo. Então, são situações muito diferentes. Quando o Palmeiras jogou o futebol mais vistoso do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Gabriel Jesus viveu a sua melhor fase com a camisa do Palmeiras. Quando o time foi mais correto do que brilhante, ele também não foi... não acho que ele jogou mal, mas ele também não brilhou tanto. Então, pra mim, tá tudo dentro de uma normalidade. Ele vai jogar quinta-feira e acho que continua sendo um dos principais nomes desse time do Palmeiras.